Bom dia pessoal, estou mostrando hoje para vocês novamente a arueira, esse tem um pé grande e vou dizer para vocês o seguinte, preste bem atenção, a quantia de casca é sempre quatro dedos é sempre quatro dedos assim, quatro dedos assim, você corta o quadrado, coloca em meio litro de água você pode fazer o chá ou pode deixar na água e após horas começar a tomar essa água para combater a canseira, uma falência, que do tempo para cá muita gente passou a ter essa falência eu ouço muitas pessoas reclamando que está com a falência total, sem coragem para nada os braços pesam, as pernas pesam, e então eu estou explicando para vocês hoje que vocês tomando o chá da arueira, da casca da arueira, vocês vão eliminar esse cansaço essa fraqueza que tem surgido de um tempo para cá, ok? preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês pessoal, e vocês se livrarão desses problemas, ok? até a próxima, se o eterno permitir e aí o